Meu nome é Manuel, eu estou fazendo curso de inglês na anglo-continental. Estou na casa de homestay, no qual fui muito bem recebido. Essa é a minha última semana, meu último dia. Foi uma experiência impressionante. O sistema de ensino da anglo-continental, para mim, já estudo inglês há 4, 5 anos, é muito diferente das demais escolas que eu estudei no Brasil. Inclusive, escolas de grande nome, aprendi muito em 4 semanas. Os professores são verdadeiros líderes, para mim foram verdadeiros líderes, muito competentes, muito bons. A escola no todo é muito organizada, tem bom planejamento estrutural, a mente completa. O clima é perfeito, embora seja um pouco frio para mim, que eu sou de Minas Gerais, que é mais quente, mas para mim foi uma experiência espetacular. Estou aprendendo muito. Burnham Bunch é uma cidade espetacular. O povo é muito amigável, muito educado. Já frequentei praia. Toda semana a gente faz um tour com a professora, organizando pelo nosso grupo. Desconhecemos várias cidades, Oxford, Bath, St. Hamilton. Eu estou gostando muito. Uma pena que finalmente chegou o dia de voltar, né? Embora. Do que é essa? Tchau, tchau.